Presta atenção, ele fez igual com o jacaré, ele vai laçar o braço e pegar a perna, perfeita a posição, aí já que pegou o braço, já cai com o braço, ele não tem defesa mais ali, tá preso, o braço não sai mais ali, tá preso pelas costas Bora, ele vai buscar o braço do cara, quer ver? Ele busca o braço e segura a perna, acabou a luta, ele fez igual com o jacaré, excelente posição Ah, ele já passa por baixo, entendeu? A jogada que ele faz, entendi